Lembro da gente fazendo vaquinha e comendo pão que o diabo amassou Hoje nós vivem de treco, faço esses versos maneiro e também faço show Ano passado eu perdi vários mano, esse ano no máximo eu vou perder voo Tudo faz parte do plano, minha vida é tipo isso, sorra que Tô de cordão de diário de cabelo louro, mãe tô descendo pro show Sempre volto com o tesouro, só que eu me sinto sozinho já nem sei quem eu sou Se eu tocar trap eu me sinto intocável, nós sempre protege o outro Dois de mim em crise, lembro de quem botou fé, também de quem me zoou Sempre rimei sobre dores, sessenta mil seguidores, vários me odeio Eu prometi que eu só falo de groca